Estamos aqui de dragão bebê... Mas peraí, ué, onde é que eu estou? Ali ó, achou! Ah, miserável! Eu estou sentindo uma presença por aqui. Eu acho que é pra cá. Vamos ver. Será que tem algum bichinho aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. E... Não, não tem nada. Tá vazio. Beleza, vamos continuar procurando. De repente a gente pode encontrar alguma coisa. Deixa eu ver, será que é aqui? Vamos lá, vou cavar de novo. E... Nada. Não consegue, né? É, estou cedendo de fome. Preciso me alimentar logo. Ah, onde que tem bichinhos? Corre, corre, corre. Vamos pra cá. Eu acho que deve ter alguma minhoquinha por aqui, ó. Vamos ver. Vou correr mais um pouco. Aqui. Será que aqui tem? Vamos dar uma olhada. E... Nada. É, infelizmente parece que está meio vazio por aqui. Será que aqui tem algo? Não, não, não. A gente está cansadão demais. Vamos deitar um pouquinho aqui. Recuperar as nossas energias. Aí depois sair procurando comida. Quero café! Beleza, agora que a gente já está descansado. Vamos lá, vamos procurar mais minhoca aqui. Temos que cavar por comida, né, no caso. Não, aqui não tem nada. Será que perto dessas arvorezinhas aqui a gente pode encontrar algo? Vamos ver. Nada por enquanto. Tá, tá difícil, galera. Tá tenso. Vamos ver mais pra cá. Não, a gente tem que encontrar. Bora. Não é possível. E nada. É, eu vou continuar procurando aqui. Saiu! Eita, nossa! E tá fugindo. Volta aqui. Volta aqui. Aí, ó. Ui, socorro. Nossa, tá paradão ali. Ah! Toma a cabeçada. Toma. Aí, eliminei. Muito bom. Caraca, quase que eu fui pego. Vamos desalimentar aqui. Comer uma minhoquinha. Saudável. Eu acho que esse aqui é filhote daqueles vermes. Ih, olha lá o Weaver. Mas, mas que aquilo... Sorte que ele não viu a gente. Eita, lelê. Tá, a gente já sabe que tem um Wyver por aqui. Vou ser que ficar atentos. Será que esses bichinhos aqui são filhotes daqueles vermes gigantes? Eu acho que sim. Ih, rapaz. Então a gente tem que ficar atento porque pode ser que tem alguns vermes gigantes por aqui. Né? Porque eu não duvido nada. Vamos ficar de olho. É que olha aqui, hein. Opa, olha só aqui o que eu encontrei. Outro... Eita, ele tá me atacando. O que é isso? Tá me atacando. Toma. Caraca, eu dei só uma, velho. Vocês viram? Ele tentou me eliminar. O que é isso? E era outro... Outro bebê dragão, no caso. Eita, vamos comer? Cacei o cara, basicamente. Na verdade, vocês podem ver que foi ele que tentou me eliminar. Eu me assustei até. O cara começou a me dar cabeçada. E aí, né? Infelizmente, tive que finalizá-lo. Aposto que foi sem querer, né? Mas vamos sair andando aqui, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Até vou gritar aqui, vamos ver. Alguém vai responder? Alô, alguém? Não. Ninguém. Continuar correndo aqui. Eu vou cavar por mais comida. Vamos ver se aqui tem alguma minhoca gigante. E... Nada. É, tá meio vaziozão aqui. Talvez aqui. Vamos ver. E... Será? Aí, saiu. Será que é desgraça? Eu quero dormir. E, rapá, essa aqui já é mais escurinha. Vou voltar aqui. Toma. Só uma. E agora esse alimento pra deixar, de fato, 100%zão. Aí, ó. Pronto. Tá bom. Cara. Cheguei dando cabeçada no verbo. Ah, tadinho, velho. Eu queria ter feito amizade com aquele pequeno. Mas, infelizmente, né? Ele acabou se revoltando com a gente. Não sei porquê. Do nada, ele começou a atacar. Eu só queria um amigo. Eu só quero um amiguinho. Vou dar mais um grito. De repente, alguém aí responde. Alô? Alguém? Alguém aí? É, ninguém. De fato, tá bem inóspito. Vamos correr aqui, ó. E toma salto. Cara. Que saltinho eu dei, né? Aí. Foi. Agora eu consegui dar um salto melhor. Tá, deixa eu ver se... Ali no Ninho dos Dragões Possa ter algum dragão bebê Pra gente socializar. Vamos ver. Eu acho que sim. É por aqui? Eu nem lembro. É, por aqui. Alguns momentos depois... Ih, rapaz. Cadê a carcaça daquele bicho gigante? Era por aqui, se eu não me engano. E cadê todo mundo? Aqui não era o Ninho dos Dragões e dos Wyvers? Agora não tem nada. Ih, eu acho que se mudaram daqui. Tá inóspito. Não. Agora eu estou sozinho aqui. Não acredito. É, a gente vai ter que voltar. Não adianta. Vamos voltar então. Bora. Ih, beleza. Tudo isso pra nada. Ih, rapaz. Correu pra cá. Ali, ó. Ih, é um dragão. Nossa. Já não chega aquele Wyver. Agora tem um dragão aqui. Ih, será que ele é amigável? Não sei. Então vou mandar um grito de amizade. Vamos ver. Ó. Dando um grito de amizade. E ele tá voando em volta. Ih, será que ele tá procurando comida? Pode ser, né? Eu não duvido. Ih, eu acho que eu vi outra. Uma asa ali. Ih, rapaz. Ah, não. E agora? Eu acho que eu vi outra asa. Dessa vez gigantesca ali do lado da duna. Não tenho certeza. Olha, ele tá ali, ó. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Por favor, amigo. Calma. Brother. Manda amizade. Aí, ó. Manda amizade pra ele. Ó. Tem outro som aqui. Ih, um dragãozinho. Olha só. E aí, dragãozinho, beleza? Vou caçar aqui um bicho pretinho, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ih, não tem nada. Desculpa. Ah, é o filhote desse dragão. Ih, nem se eu quisesse caçar esse pequenininho aí, eu ia conseguir. Se bem que esse dragãozinho pequeno é verde. O outro não é verde, não. Ih, tá fugindo. Ó. Ignorou o cara, velho. Tá nem aí. Até deixou pra trás, pequeno. Olha o tamanho dele, comparado a gente. Já tô grandão. É só enfiar uma porrada que esse aqui deita. Se eu quisesse. É. Sorte tua, que eu tô de boa. Até vou pegar aqui uma minhoca, vamos ver. Que... Se a gente conseguir uma minhoca aqui no mesmo lugar, talvez... Não. Não. Não deu em nada. Vou dormir agora um pouquinho, pra descansar. Aí depois a gente caça novamente. Vamos ver se a gente encontra algum bebê dragão por aqui. Espero que sim. Aquilo lá tentou atacar a gente. Bom, vou deitar aqui um pouquinho. Ficar recuperando na frente dele, pra mostrar que eu não tô nem aí. Ó, ele deitou também. Beleza. Tá tranquilo. Vamos tentar manter essa amizade. Enquanto isso, o dragão tá lá no fundo, lá, ó. Voando. Ele tá procurando mesmo alguma presa maior pra ele, no caso. Ele tá correndo ali. Vou seguir ele. Vamos ver pra onde ele vai. Será que ele tá procurando algum dragão pra atacar? Não sei. Ih, rapaz. Tem um wyver ali, ó. Pera aí. Calma aí, dragão. Calma aí, calma aí. Ih, tá mordendo. Tá atacando. Ah, antes fosse um wyver do que, né... Um dragão bebê. Ó, conseguiu eliminar. Vamos comer. Boa. Comi a comida dele, velho. Coitado. Coitado, velho. O cara tá de boa ali, necessitando de comida. Relaxa que eu pego aqui o miocão pra ti, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, miocão. Não sei o miocão, não. Você não vale nada. Olha só. Olha só aqui, ó. Encontrei outro bebê dragão. Aí, ó. Dancia da amizade. Dancia da amizade. Vamos de novo. Dancia da amizade. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Muito legal. Olha só. Finalmente consegui encontrar aqui, então, um bebê dragão. Que seja amigo. Que é brother. Peraí, vamos ver se eu consigo encontrar algum bichinho pra ele aqui, ó. Vamos ver. Tá, não saiu nada. Tá de boa. Ó. Olha só. Vamos dançar, vamos dançar. Muito legal, hein. Aí, chegamos. Ué. Cadê o meu amigo? Ele tava por aqui. Ele até tava dormindo aqui nessa pedra. O cara desapareceu, véi. O que que houve? Peraí que eu acho que o meu amigo aqui tá sedento de fome. Vou tentar caçar um verme pra ele aqui. Nossa, tá difícil. Eu acho que a gente exterminou todos os verme que existem. Vamos ver. Não, não saiu nenhum verme. Vai, precisa alimentar o meu amigo. Doze segundos depois. Ih, rapaz. Olha só um wyver chegando aqui. Ih, vai pousar. Oh, não. Eu espero que ele não queira nos caçar. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Tá, não tem nada. Ih, ele pousou lá. Ih, rapaz. Tá vindo pra cá. Corre, 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 pequeno. Sai daí. Ele tá se aproximando. Olha, ele mandou amizade. Eita, nossa. Mó medo, véi. Calma. Mandar amizade aqui pra ele, ó. Ó, a dancinha. Dancinha seduction. Tá, ele mandou amizade também. Beleza. Aí, ó. Tranquilo. Dancinha seduction. Mais uma só pra ter certeza. Aí. É, o nosso bichinho não gostou, não. Tá, vou deitar aqui. Recuperar um pouco mais. Tá difícil, sério, galera. Tá muito difícil achar esses vermes. Eu acho que a gente acabou exterminando todos. Mas que isso, gente? Só caçou dois, eu acho. Tô triste. Vamos lá. Bebe, bebe. Aí. Ah, ele tá lá do outro lado, lá. Beleza. Vamos atravessar aqui. E talvez aqui no meio dessa ilha a gente consiga algo. Vamos ver. Aqui, ó. Vai, sai, bicho. Aí, saiu. Eita, nossa. Socorro. Ó o bicho aqui, véi. Ó o bicho aqui. Eita, eita. Tá me perseguindo. Tá atrás de mim. Socorro. Eu quero levar pro meu amigo. Será que... Quero mostrar pra ele esse bichão. Caraca, véi. Dá medo. Tá perseguindo aqui. Socorro. Ó o bicho aqui, véi. Tá nervoso, bicho. Não gostou. Então... Tá muito atrás de mim. Socorro. Cadê meu amigo? Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Ó o bicho. Toma. Toma o cabeçalho. Toma. Aí, consegui. Perfeito. Ele tá comendo agora. Isso, come. Eu dei uma brincada. Eu dei brincada demais com esse bichão. Ele poderia ter me exterminado. Isso aí, come, pequeno. Sei que tu tá precisando. Vamos comer. Eu também tô precisando, na verdade. Aí. Vamos comer aqui. Caraca. Só com uma mordida. Bom, vou deitar aqui do lado dele. E bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Lembrando que caso vocês queiram que eu jogue de Dragão Bebê novamente, é só comentar nos comentários e deixar o seu like. Valeu? Fui. Fui. Se inscreva no canal.